Fala aí meus amigos e amigas, esta bela moto é a primeira trail nacional da Yamaha, a TT-125, onde o TT significa todo terreno, ela foi o início de uma série de motos trail de sucesso da marca, como a DT-180, DT-200, XTZ-125, Lander e Crosser, isso sem falar na XT né, XT-600 e XT-660. Foi produzida de 1979 a 1983. Seu motor é o mesmo da RX-125, um dois tempos monocilíndrico, arrefecido a ar de 123 cilindradas, com 14 cavalos e meio e um quilo e meio de torque, fazendo com que ela chegue aos 115 km por hora. Para segurar, freios a tambor. Possui também um câmbio de 5 marchas e peso a seco de apenas 92 kg. com o lançamento da DT-180, ela acabou tomando parte das vendas da da TT e fez com que em 1983 ela saísse de linha. com a Criarra Ombro do cilindro, o lançamento da DR-450, com a B de 14 de sete correntinhas. com que ela era na hora, Vamos lá. Vamos lá.